Um beijo é um assunto Descendo um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Viver sem ter você Vem 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 que a alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Desde que deixei você Recomeçou pra mim A solidão Meu mundo aqui Se resume na lembrança Dos dias felizes Do nosso amor A rosa que você me deu Eu ainda agordo Mas deve ter murchado Entre as páginas de um livro Que eu não consigo mais ler Será que não entende Será que não entende O mundo segue em frente O tempo não esperará Volte amor Volte amor Quem sabe me esquecerá O tempo passará Vem Vem Quem sabe me esquecerá Vem que a alegria Será que não entende Foi aquele dia Por você Volte, amor Volte, amor Volte, amor O tempo passará Vem O mundo segue em frente Fora aquele dia